Música Que o bem é a maldinha, de aqui com vocês é a Rico Fazeres E sejam muito bem vindos a mais uma aberturazinha de baús no Clash Royale Pois é amiguinhos, temos aqui o baúzinho do clã para abrir Temos os dois baús grátis normais, o baú da coroa Desta vez o Ricozão só conseguiu um super baú Acho que é assim que se chama, super baú E três baús de ouro Eu estive recentemente em Ferreira do Alentejo Naquele evento com os pinguins e muitos de vocês me perguntaram Rico, não vais gravar o teu videozinho dos baús com os inscritos Não consegui porque o Rico não tinha baús suficientes para abrir Entretanto, aqui na loja temos uma forma de melhorar o golem de gelo Deixa-me aproveitar porque normalmente estas evoluções estão Digamos, a um nível bastante interessante, barato e ainda ganham ouro A mim, por exemplo, para subir o meu golem de gelo, que é uma carta que eu não uso muito Mas é um tanque até bem moderado, na minha opinião É uma carta tanque bem moderada que só ataca construções E pá, e que acima de tudo não é cara Só custa dois de elegir Tenho apanhado alguns decks a usar golem de gelo O meu está a nível 6 Eu posso aumentá-lo se for comprar esta carta E é o que eu vou fazer Vou ganhar 20 golems de gelo E vou ganhar 4000 em ouro Aqui está, vamos aumentar e vamos fazer já o upgrade do nosso golem de gelo Aqui está, está feito, está comprado e está adquirido Depois tem normalmente as outras cartas que eu nunca mais comprei Upgrades nenhum, tenho andado a fazer a pouco e pouco, a pouco e pouco, a pouco e pouco Normalmente quando meto gemas É só para abrir, se houver baús especiais Para abrir quando estou a fazer vídeos com vocês Porque normalmente quando estou a fazer vídeos com vocês Tenho uns baús normais que reserve, que são estes aqui Isto acontece sempre nos eventos Sempre que eu vou em evento Gravo um vídeo com os inscritos de Clash Royale Por isso, sempre que eu avisar com um evento Apareçam por lá Só neste do Alentejo é que eu não consegui fazer Se não me engano, nos outros 4 eventos anteriores o Rickson conseguiu fazer Então compro gemas para depois chegar aqui E ter mais baús para abrir com os inscritos Normalmente abre um ou dois baús super mágicos Depende, acabo por comprar gemas Bom, o que é que eu vou fazer? Começar por abrir baús Mas antes disso, se calhar vamos fazer aqui o upgrade do nosso golem 4000 em ouro e vai dar mais 6 de dano Mais 3 de dano por segundo O dano de morte dá mais 6 E fica com mais de 1000 pontos de vida O nosso golem a nível 7 Deixa-me ver se é isso Fica com 1047 pontos de vida Fica-me uma carta bastante interessante A ver se eu depois descubro um deckzinho Falando em decks, Zés Mandem-me aí nos comentários decks para o rico jogar Eu estou, eu estou, Ricardo Eu estou Arena da Selva, Arena 9 Tenho 2752 troféus Já consegui ir aos 2870 troféus Eu não sei quando é que se salve para a próxima arena Se é aos 2900, quando é que é Acho que eu já consegui lá chegar Mas acabo depois por perder Deixa-me alguns decks para o rico mudar de deck Bom, vamos abrir o nosso primeiro 85 em ouro como é lógico Temos cabana de bárbaros Temos gigante real Eu queria ver se me calhava A bruxa de sombras, Zés Para substituir neste deck A minha bruxa normal Que eu tenho visto muita malta A jogar com este deck E usar aqui a bruxa de sombra Porque aqueles morceguinhos Que são lançados pela bruxa de sombra São muito OP E eu largando Esta bruxa também funciona Largando atrás do tanque Atrás do golem Normalmente largo bruxa Depois largo um bocadinho afastado O bebê dragão Mais atrás lanço a minha bandida Que vai fazer aqueles ataques rápidos E acabando por tirar vida Tanto aos edifícios Como aos meus adversários Eu queria que me sisse A bruxa de sombra É assim que ela se chama A bruxa sombria É algo assim no género Bom, mais um baúzinho 83 em ouro 9 goblins Não se esqueçam desse lado Deixar o vaso todozinho do like 2 corredores Ok, bora Vamos abrir o baúzinho da coroa Temos 528 em ouro Temos 2 gemas Temos 13 goblins Temos 2 magos E temos 5 gigantes Já posso subir a minha carta de gigante E 50 servos Houve um malta que me disse Rico, para sair lendário E no fim Tem que sair todas as cartas comuns Todas as cartas raras Todas as cartas épicas Mas tipo, como é que eu sei Se já saíram todas? Não está ali nenhum contador Eu não sei o número de cartas Que saem por baú Bom, vamos abrir um baúzinho de ouro Baúzinho de ouro 188 em ouro 3 cavaleiros 4 canhões 24 bombardeiros E vai-me sair 4 arietos de batalha Ainda não foi desta Vamos ver Vamos continuar a abrir Deixa-me ver 178 em ouro 1 espírito gelo 14 morteiros Por acaso agora estamos no desafio De um morteiro 16 goblins lanceiros E 4 goblins com dardo Ok, vamos abrir mais um baúzinho de ouro 210 em ouro 4 flechas 14 esqueletos 14 espíritos de fogo E 3 bolas de fogo Ok, bora Vamos abrir o super baú Acho que é assim que se chama Super baú 740 em ouro Oh my god Já temos uma carta épica a sair Isto é bom sinal Ou é mau sinal Temos uma carta de veneno épica 81 morteiros Sai muita carta 114 Pode sair Lendário, acho eu Digo eu Saiu tanto Deixa eu ver Não, não pode 49 magos Não percebes nada disso Mas foi bom Olha, 49 magos Ficámos a 3 magos De conseguir fazer A evolução para o nível 8 Do nosso mago Bom, vamos agora finalizar Abrindo aqui O baúzinho Do clã Do fim de semana passado Aqui está 11620 em ouro 2 cabanas de bárbaros 34 gangue de goblins 9 mega servos 9 mega servos 75 goblins lanceiros 16 corredor Está quase a subir para o nível 8 Também o corredor 132 bárbaros Será que vai sair Ah, mais uma cartinha épica 2 X bestas 2 X cross bestas Bom Foi o baú Foi o baúzinho Desta Desta semana Vocês sabem que o Rick De vez em quando Traz um videozinho Clash Royale Continua a jogar Num jogo há dias Por exemplo Num tocnista Há outros dias Que estou mais viciadão E vou fazer aqui Um joguinho Com o meu pack E realmente Falta-me ali Aquela bruxita Não sei se Faria a diferença Se não Mas estou curioso Entretanto Estou aqui também A subir o meu nível Das minhas arqueiras Está quase Ah, o que é que temos aqui mais? Mais nada Aí está Falta tudo Falta metade Falta metade O nosso esqueleto também Nível 9 Já ia subir para nível 10 Mas ok Vamos fazer aqui Só um joguinho Para ver como é que o Rick se sabe Vamos lá ver se eu consigo ganhar Este joguinho Estamos a jogar contra o Big Mana Do clã Wonderworld Vou-lhe desejar a ele Boa sorte Vou lançar aqui O meu golem Aqui atrás Da torre do rei E vamos ver O que é que ele vai fazer Ele lança O dragão do inferno O dragão infernal Como é que ele se chama? Em princípio Ele vai-se entrar Ou vai passar ao lado? Vai passar ao lado Vamos lançar aqui atrás A minha bruxa E as minhas arqueiras Vamos lançar aqui Já fica sem a torre Vamos tentar fazer aqui Um bocadinho de dano ali Para ajudar o golem E Puma Tirámos ali um bocadinho de dano Ele lançou o mago ali Daquele lado Vamos reunir ele Descer e vamos ver Eu se tivesse já Juro-lhes que lançaria Aliás Eu vou fazê-lo Para ver o que é que eu consigo fazer aqui Tirá-lhe um bocadinho de dano E consegui-lhe levar a torre E tirei-lhe O mago elétrico E tirei-lhe o mega servo também Não foi nada mau Na minha opinião Bom Estamos empatados Em termos de torres Consegui-lhe dar ali Um bocadinho de dano Na torre do rei Já vai Já lhe só Já me só falta tirar 3500 Ele lança-me ali Um lava hound E eu vou também De que forma Fazer o que Eu vou lançar O meu golemzinho Aqui deste lado Vou defender o lava hound Com a minha bruxa Quando ela estiver disponível Tipo Aqui Não posso deixar Aquele lava hound Os esqueletos Estão a fugir ali Para aquele lado Vou largar os esqueletos Aqui Para tentar proteger A minha torre Estou completamente Entalado Está-me a tirar dano Que nunca mais acaba E já foi O gajo fez um Focke de um ataque Massivo ali Com o seu lava hound Em tanto Não teve a mesma hipótese Ali não teve Foi muito bem jogado Para ele Bom Bora fazer mais um joguinho Deixa-me lá doar Aqui assim Estão aqui a pedir O coletor de ele Deixe-lhe Vamos fazer mais um joguinho Foi completamente dizimado Foi muito estúpido Devia ter jogado Devia ter jogado O meu golem pela esquerda Também para tankar E para digamos Para apanhar As cartas dele Que ele normalmente Mete por trás Por trás do lava hound Ele lançando o meu golem Pela esquerda Faria com que as cartas De ataque dele Nas casas voador E não só Se centrassem Se centrassem No meu golem E nunca iriam Para a minha torre principal Foi mal jogado E bem De minha parte Bom Ele lança ali Um barril de goblins Para a minha torre Do lado esquerdo Tem o executor Já ali lançado Também Eu vou lançar Bruxa Vou esperar que O executor Se centre Ou não Se calhar Não é muito boa ideia Vou lançar Já aqui o meu dragão Ficou o dragão A dar dano No executor Vamos lançar Aqui as arqueiras Para dar um bocadinho De dano Neste Neste Bando Bando De servos Bando de servos E vamos conseguir levar A primeira torre E ele Pouca De pouco De dano Fez na minha torre Foi bem jogado Conseguimos levar A primeira torre Calma Agora vamos jogar Com calma Vou lançar Novamente Aqui o meu golem Para tankar Ele vai-me conseguir Levar ali Um bocadinho De dano Deste lado Eu largo ali Vou largar ali Os meus esqueletos Para limpar O barril de goblins Dele O mago Está ali Entretido Eu vou lançar Aqui Oxe O gajo Lança ali um aéreo Vou limpar Aqui o maguinho Eu vou perder A torre do lado esquerdo É o mais certo Já devia estar lançado isto Há mais tempo Tronco Vou mesmo perder Sem hipótese Nem vou fazer Absolutamente nada Vou lançar a minha bruxa E vou-lhe atacar A torre do rei dele Vou-lhe atacar A torre do rei dele Em força Isso Bora 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 bruxa Bora bruxa Não Vamos aguentar Ele exigir Bom Tirámos ali Tirámos um bocadinho Da torre do rei dele Eu acho que me vou Centrar na torre do rei dele Isto porque amiguinhos Vamos entrar na torre do rei dele Porque a torre do rei dele Está Praticamente A torre do rei dele Está praticamente Com a mesma vida Do que a torre dele Da esquerda Vou lançar aqui O meu golem Vou lançar aqui As minhas arqueiras Para me darem apoio Ok Deixemos ver o que tu vais fazer Rick Vais fazer isto assim Não vais lá deixar chegar Não vai jogar Ok Já deviste avançar o tronco há mais tempo Vais lançar aqui a tua bruxa atrás Do magro elétrico dele Cheio Não estavas a contar com isto Dá-te a lastra Dragão Não vais perder agora isto Vais Rick Não vais perder agora isto Isso Calma Oh shit Bora, 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 bora Ataca, 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 ataca Não preciso Boa Vou lançar agora aqui o meu golem Vai tancar ali um bocadinho Vamos esperar aqui a nossa bruxa Isso Nossa bruxa agora vai atacar Bem como também vou lançar aqui A minha bandida Ele lança aqui o barril de goblins A ver se me consegue tirar qualquer coisa Mas não tira nada Eu estou em cima de ti à força toda Anda, anda, golem Isso Acabou com ele Acabou com ele Completamente Até a paz Acabou com ele Bem jogado Rick Conseguimos uma derrota E conseguimos aqui uma vitóriazinha Não foi mausito amiguinhos Eu centrei-me e fiz bem Centrar-me na torre Na torre dele do rei Bom, vocês ok Espero que tenham gostado De mais um vídeo de Clash Royale Não se esqueçam-me de deixar aí Dicas para um deck Eu estou a usar este deck aqui De vez em quando uso também este deck aqui Não é este, é este? Não, não, não estou Eu já andei para aqui a mexer nos decks É este deck que eu estou a usar Golem Golem, bandida, bruxa Bebé dragão Relâmpago Tronco, arqueiras E esqueletos Antes de terem embora Não se esqueçam de deixar o vosso like São maravilhosos E vê-me-nos por aí no canal Ok? Não se esqueçam Ao meio-dia GTA 4 Às 18 Vamos ter o início do La Tour de France Isto porque eu já gravei 3 vezes Aquela Torre de France Porque os fecheiros têm dado barraca Com vocês é Henrique Fazeres Até logo E fui Obrigado Tchau 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 Tchau